A primeira coisa que a gente tem que acabar com ela é com essa lenda urbana que só consegue se defender quem é lutador. Nós não estamos aqui falando para lutador, lutador tem outros recursos. Eu estou falando para você, pessoa comum, mulher, idoso, pessoas com sobrepeso, estou falando para você, cidadão comum que está na rua. Nós temos que acabar com esse mito, com essa lenda urbana que só se defende, consegue se defender bem quem é lutador e só consegue se defender bem quem é policial. Você consegue, não importa o sexo, não importa a sua estatura, o que você precisa ter conhecimento é de técnica de defesa pessoal. Isso você vai aprender aqui conosco e vai ver o tanto que isso é fácil. Obrigado. Obrigado.